Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, hoje todos nós tínhamos diversos assuntos, mas não há como não falar em educação pela relevância e importância do assunto. Fiquei surpreendido de forma positiva com a presença de vocês aqui hoje e temos que lembrar, temos que lembrar da nossa carta magna, da nossa Constituição, principalmente do artigo 205, que fala que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. O mesmo artigo, 205, vem nos ensinar que é livre a liberdade de aprender, a liberdade de pesquisar, a liberdade de expressar pensamentos. Ainda, se nós voltarmos para o artigo 5º da Constituição, vai dizer que é livre a manifestação, vedado o anonimato. Aqui nós vemos todos de cara limpa, ninguém criou uma arma, a não ser a palavra e os sinais descritos através de cartazes. Então, todos nós temos que nos empenhar mesmo pela causa da educação do Brasil. Porque, infelizmente, já demorou e demorou muito, já passou do tempo. Mas vocês percebendo que ainda há esperança, ainda há tempo, estão aqui hoje, protestando de forma pacífica. Não só por vocês, não só por vocês, porque tem milhares aí fora, com o mesmo pensamento de vocês, e não estão aqui hoje. Mas vocês representam todas essas pessoas. E devemos nos lembrar que a educação é o pilar, é a mola mestre, se nós queremos chegar a um país desenvolvido. Talvez isso não seja de hoje para amanhã, nem depois da manhã. Mas, se não começarmos assim como vocês estão aqui hoje, nunca o será. Nunca o será. A questão da UNESPAR, nós já discutimos aqui várias vezes. Todos sabemos que a UNESPAR está agora só com verbas de custeio, que são aquelas verbas essenciais para a limpeza do dia a dia, um papel higiênico no banheiro, talvez até isso. Até isso. Até isso esteja faltando. Como nós vamos falar em educação desta forma? Quando a gente volta no artigo 205, que é dever do Estado, quando a gente fala aqui, que os funcionários não estão recebendo, os terceirizados não estão recebendo, falta material didático, logo nesta área. Tempo da FAF, que ainda o Carlos Beno lembrou bem, a gente lembra, e a UNESPAR também no início, quantas notas há nas provas nacionais. O orgulho hoje também estão tirando, mas o empenho do acadêmico, do aluno, não é só aquele que seria primordial nessa fase etária, que é o estudo. Eles têm que se desdobrar, três, quatro, cinco, e não têm todas as condições de ter o melhor ensino. Temos que nos empenhar, sim, empenhar, sim, mas lembrar que é importante você estar no meio político para, muitas vezes, quando vocês veem televisão, todas essas coisas, que muitas das verbas que deviam estar na educação, na educação, estão sendo aplicadas nesse país para políticos sustentarem milhares e milhares de cargos de confiança. Milhares e milhares, apenas para terem votos favoráveis ou contrários a determinadas posições. Hoje, nós passamos de 500, 600, 800 mil cargos de confiança nesse país, que não são concursados, que não precisam do concurso público para entrar lá. Daí faz falta onde? Educação, saúde, moradia, e tudo isso. Esperamos que essa nova geração da juventude, que hoje com a informação, com a internet, redes sociais, tudo isso ajuda muito a mobilização. Mas é que essa mobilização venha para o bem de toda a comunidade, de todo o povo. E é lógico, vocês são bem-vindos aqui. Porque, por mais que a educação, no caso do que vocês estão lutando hoje, seja a responsabilidade do Estado, nós, vereadores, estamos mais próximos a vocês. É muito difícil todo mundo se reunir e ir em uma assembleia legislativa até lá em Brasília reclamar. E nós estamos aqui. nós temos a obrigação de repassar para todos que nós pudermos, que se estiveram aqui, de forma moderna, pacífica, e não brigando por vocês, mas por todos. Muito obrigado. Então, você pode uma parte, vereador? Claro, claro. Eu gostaria de pedir a parte ao vereador Dan Daniel para complementar a fala dele e dizer assim que Paulo Freire fala muito bem a respeito do poder transformador da educação, que sozinho a sociedade não se transforma, tampouco sem a educação. Então, é através desse exemplo que nós podemos sentir o poder transformador da educação. Mais uma vez, para reforçar. E também gostaria de dizer que foi acadêmico da nossa FAF e do curso de ciências, do antigo curso de ciências. Muito obrigado. Vereador Carlos, só para encerrar, vereador Daldinho, obrigado pelo tempo. Além da Unespa, nós temos também os acadêmicos da ONC aqui, que também tenho orgulho de ter me formado em direito há pouco tempo pela ONC. Muito obrigado pela presença de todos vocês, todos os acadêmicos. E todas as semanas, se tiverem condições de vir, sei que é muito difícil até pelo fato das aulas, mas com certeza vocês vão agradecer e nos ajudar nas nossas reuniões para nós ver o melhor caminho possível junto com a ideia de vocês. Mais uma vez, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Boa noite.